Não, não é sobre a água que eu vou falar, por mais que ela seja ouro, vamos falar sobre Outro ouro, este ouro, sempre que eu saio com minha esposa, eu vou em busca de algo diferente E dessa vez, a gente não foi pra Bonito, a gente foi pro interior de São Paulo Conhecemos esta cachaçaria, eles produzem uma cachaça artesanal sensacional Esta é de bálsamo É uma delícia, é um prazer saborear Beba com moderação Saúde Quer uma? Peça que eu vou lá buscar Fica no meu caminho Um abraço, tchau